Quais são os planos para 2023 agora? O que você tem em mente nas competições? Agora no segundo semestre eu vou ter o Circuito Mundial de Longboard da WSL, que vai começar, a primeira etapa vai ser em Huntington Beach, no US Open, na Califórnia, final de julho. No Centro Mundial de Surf, né? Exato. Depois a segunda etapa vai ser em Bells Beach, na Austrália. Eu estou bem animada porque eu nunca fui para Bells e é uma onda incrível, com muita tradição também no surf. A terceira etapa vai ser em Sunzal, em El Salvador. Ah, que maravilha! E esse ano eles vão fazer um formato inédito para o longboard, vão fazer o Final Five, que nem eles fazem com a pranchinha. E os top 5 do Circuito vão decidir o título em um dia em Malibu, na Califórnia, no final do ano. Que é o melhor lugar para o longboard. Que é a melhor onda possível. Então, esse é o meu plano para esse ano, é o Circuito Mundial. E depois dessa última etapa do Circuito Mundial, vai ter os Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Pô, que legal! A WSL está fazendo um trabalho espetacular pelo Sun, você acha? Sim, acho que cada ano está melhorando bastante. Ainda tem muito espaço para melhorar, mas só de... Eu estou no Circuito Mundial há 13 anos, então poder ter um Circuito de 4 etapas e ondas de qualidade, por vários anos foi um evento só para decidir o campeão mundial. Então é bem legal poder estar num Circuito. E junto do seu feminino tem o masculino também? Sim, todas as etapas são conjuntos, feminino e masculino. E a do Joel Tudora junto? A do Joel Tudora, o Circuito dele, o Duck Tape, é um Circuito paralelo à WSL, que é um Circuito totalmente voltado para o surf clássico de longboard, com um critério bem mais minucioso que a WSL, com regra de equipamento também. E são os 16 melhores loggers do mundo convidados pelo Joel Tudora. E ano passado, uma das etapas do Circuito Mundial de longboard, essa de Huntington Beach, no US Open, foi um Duck Tape, que é o evento do Joel Tudora. Então foi um evento combinado, mas normalmente são dois eventos separados. E como é que é o critério de julgamento da WSL? É só classicão ou tem uma mistura de performance com clássico? É, o foco hoje em dia é o surf tradicional de longboard, o surf clássico, mas você tem que também usar toda a extensão da prancha para ter uma boa nota. Então não adianta só surfar no bico, por exemplo. Você tem que fazer manobras de transição, troca de direção, usar a rabeta. Batidas, vale também. É, então isso, contando que seja funcional e tenha uma sintonia boa com as manobras de bico também. Era mais ou menos como era mais ou menos o Petrobras longboard clássico? É, mas eu sinto que o critério de longboard, no geral, ele é um ciclo, né? Então, na época que eu comecei, era bem mais progressivo e aí foi caminhando para um momento que era 50% clássico, 50% progressivo. Agora está bem clássico, então você pode dar batida, pode dar cutback, mas se você só der batida e cutback, a sua nota é baixa. Mas se você só der bico, você pode tirar uma nota bem alta. Mas o ideal é fazer a mescla dos dois. Isso também depende da onda também, né? Se você vai surfar Malibu, é uma onda clássica, né? Exato. Se você vai surfar... Por isso que esse ano vai ser interessante, porque eles não dão regra de tamanho de prancha, só que a partir desse ano a gente vai ter uma regra que todas as pranchas têm que pesar no mínimo 7 quilos. Isso aonde? Na WSL? É, no circuito mundial. Então, Malibu é uma onda muito perfeita para longboard. Sunzau, eu estava lá agora no Isa Games, é uma onda muito boa para longboard. Mas tanto Sunzau como Bells Beach pode ficar grande. Então, vai ser interessante de ver como vai se encaixar esse critério em ondas de 3 metros, 4 metros, mas perfeita. É, que aí precisa mais de drive, né? É, exato. Porque a prancha de uma aquilha não tem tanto drive como a... Exato, e a onda pede também mais curva, mais troca de borda, então é contanto ser... Mais subida e descida, né? Exato.